Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o projeto Casa Camargo. Se tu quiser ver as imagens direitinho, tudo bonitinho e organizado, tá lá no meu site www.grazialessio.com.br Eu vou deixar esse link aqui na descrição. O legal do vídeo, sabe o que é? É que eu vou mostrando ali as duas plantas baixas, porque é um sobrado. Vou mostrando as plantas baixas, vou mostrando o que é cada espaço, como é que funciona a circulação. Vamos dar uma olhadinha? Antes de começar a te mostrar as plantas baixas, eu queria dar dois avisos. Eu tenho uma página, que eu tenho um material que tem várias dicas de como comprar um terreno fazendo um ótimo negócio. Bótimo negócio, quase que saiu bótimo, né? Mas são várias dicas de toda a documentação que tu tem que ver, que tu tem que verificar antes de fechar negócio. Se tu gostou disso, vai ali no link, vai ter também esse link aqui nos comentários. No comentário não, na descrição do vídeo. Tu pode receber esse material grátis, tudo grátis. E esse material é bem legal porque ele é resultado de várias experiências com compra de terreno que a gente, eu e o meu pai, fizemos com a construtora Vida Nova, né? A gente compra o terreno, constrói casa e vende depois. Então, a gente tem bastante experiência nessa negociação de imóveis. E no início, a gente sempre dá uma deslizadinha em alguma coisa e aí se dá conta, principalmente com a concessionária de energia elétrica. Que a gente sempre acha que, por exemplo, a CE aqui de Porto Alegre, a gente acha que se tiver débito, isso é por conta de quem tá vendendo o terreno pretinho. Então, essa é uma das dicas que estão lá. Acessa o link pra baixar o teu guia grátis, 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 de brinde, tá? O segundo aviso era o seguinte. Tenha paciência, olha como é que funciona o projeto. Eu tô explicando ali na planta baixa, é uma parte um pouquinho enfadonha, assim, que vai devagar. Mas, tu assiste até o final, tu vai ver as imagens finais dos renders, de como é que ficaram as duas fachadas. Tanto a fachada da frente, a fachada principal, quanto a fachada de fundos, que também é importante e pouca gente dá o real valor pra isso, tá? Então, assiste até o final pra ver como é que ficou o resultado final dessa casa, que ficou linda! Estas são as duas plantas baixas da casa. Esta é a planta baixa do pavimento térreo e esta é a planta baixa do pavimento superior. Neste lado, nós temos a rua e o passeio público, a calçada. Aqui são os acessos de automóvel e de pedestre. Logo na entrada da casa, nós temos um hall, um lavabo. A sala de jantar, esta é a área da cozinha com uma churrasqueira. E aqui nós temos a lavanderia. Esta é a sala de estar e aqui é a subida da escada, que dá acesso ao segundo pavimento. Esta área é uma área externa, em que abriga a casa de gás e o aquecedor de água. Esta é a planta do pavimento superior, em que nós temos a escada. Esta é a parte baixa da escada. A subida é neste sentido. Então, aqui nós temos uma circulação que dá acesso a duas suítes. A primeira suíte está aqui, a área de dormitório, que ela tem um closet e o banheiro. A segunda suíte tem um banheiro todo compartimentado. Um compartimento é a área de bancada e cuba, duas cubas. Esta é a área da ducha e esta é a área da bacia sanitária. Aqui fica o closet e mais ao fundo fica a cama. O pavimento superior conta ainda com duas sacadas. Esta é a sacada, que tem acesso através do corredor. E esta é a sacada, que tem acesso através da suíte número 1. Esta é a planta baixa do reservatório, que trata-se desta área aqui, onde fica instalado o reservatório de água. Aqui também é possível ver como funciona o telhado visto de cima. Aqui nós temos a chaminé da churrasqueira. Aqui o terraço do pavimento superior. E o telhado mais baixo da construção, que é o telhado da parte térrea. Agora, olhando esta parte, quem está aqui assim, paradinho, olhando para cá, vai ter esta vista. A próxima perspectiva é de quem estivesse aqui, voando, para mostrar como é que está funcionando este telhado, que é mais baixo do que o restante do telhado da casa. As próximas perspectivas é de quem está aqui no fundo do terreno, olhando para a fachada da casa. É isso aí, que bom que tu assistiu até o final. Aproveita, te inscreve aqui no canal, para não perder os próximos vídeos. Não esquece de curtir este vídeo, para me ajudar a ter algum crescimento aqui no YouTube. Me segue lá no Instagram, arroba Grazi Alessio Arquiteta. Um beijo e até quinta que vem. Tchau, tchau.